Independente de quando você começa, nunca é tarde pra começar e sempre é possível você aprender. Eu queria que você anotasse uma coisa aí. A única pessoa incapaz de aprender é preguiçosa. Todas as outras são capazes de aprender. Eu quero falar um negócio pra vocês muito sério sobre preguiça. Hoje vocês vão ter muitos conteúdos, muito conhecimento, muitos insights. Mas, preste atenção numa coisa. Se você sair daqui hoje sem aprender nada novo, nada, você fala, pô, isso aí eu já sabia, isso aí já reforçou uma coisa que eu já entendo, isso eu já faço, não tem problema. Se você sair daqui com uma coisa, nenhuma coisa nova, mas se você sair daqui com um único aspecto, você vai mudar. Esse aspecto se chama disciplina. Você vai acordar às 5 da manhã, você vai ligar o seu Instagram. E quando você ligar o seu Instagram, você vai me ver em cima de uma bicicleta pedalando de madrugada. Porque eu sou disciplinado. E é isso que muda. As pessoas indisciplinadas, elas são presunçosas, são arrogantes, elas são ignorantes e, por último, elas são irresponsáveis. Que é o pior de todas. O irresponsável é o cara que sabe que tem que fazer, mas ele não faz. Por favor, não faça isso com você. Tem muitas coisas que você está refazendo, reforçando aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Então, porque cargas d'água você não faz. É porque você não está dando o valor para a tua disciplina. Anota, isso é Renato Russo. Disciplina é liberdade, galera. Não queira achar uma coisa muito maravilhosa. Não queira ficar esperando ter um puta de um insight. Um insight vem da disciplina. Porque é impossível vencer alguém que não desiste nunca. É impossível, galera. É impossível. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês nessa reflexão. Sucesso é treino. Sucesso é treino. Sucesso é treino, gente. Se você tem vergonha de falar em público, eu sei por que você tem vergonha de falar em público. Porque você não treina. Porque se você subir nesse palco e repetir duzentas vezes, você vai falar melhor. Você tem que olhar para os caras que vêm para esse palco. Você tem que olhar para mim. Você fala, cara, eu quero estar aí. Eu quero estar do teu lado, Joel. Eu não quero ter um espaço. O espaço é seu. Eu quero o meu espaço. E eu quero um espaço ao seu lado. Eu quero ser reconhecido ao seu lado. Eu já sei o que eu vou te falar. Vou falar, treina. Treina. E não tem equilíbrio. A minha vida tem que ser equilibrada. Olha as pessoas que deram resultado extraordinário em suas vidas. Onde que está o equilíbrio? Olha o documentário do Michael Jordan. Cadê o equilíbrio? Olha o documentário do Tag Hoot. Cadê o equilíbrio? Olha o documentário dos grandes empreendedores. Onde que está o equilíbrio? Por que você está buscando equilíbrio? Equilíbrio não faz sentido. Você tem que buscar performance. E a performance ela precisa do ambiente certo, do treino certo e do treinador certo. Escreve. Do ambiente certo. Se você quiser mudar drasticamente um comportamento, mude drasticamente o ambiente. É fácil dizer não para um bolo quando não tem bolo na tua casa. É fácil dizer não para uma Coca-Cola quando não tem Coca-Cola na tua casa. Então primeiro muda o teu ambiente. Segunda coisa, escolha a cara certa para te treinar. Escolha uma pessoa certa para te treinar. Quem é uma pessoa certa para te treinar? Não é aquela pessoa que fala o que você quer ouvir. É uma pessoa que fala o que você precisa ouvir. E uma pessoa certa tem três componentes. Dê o resultado, consegue provar e consegue explicar. Aprende uma coisa com o meu pai. Não é matar cobre e mostrar o pau. É matar cobre e mostrar a cobra morta, galera. Tem que provar as coisas. Ambiente, treinador e treino. Você precisa estar do lado de pessoas que te puxam. Precisa. Precisa. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês. Segunda coisa. Eu vou encher o coração de vocês de vontade, de motivação, de expectativa. Mas eu vou colocar uma segunda coisa. Método. Deixa eu te falar uma coisa sobre meta. Se meta fosse suficiente na vida das pessoas, quem tem meta de emagrecer, e quem tem meta de emagrecer e emagrece conseguiria. João, me dá o exemplo. Te dou. 31 de dezembro, você pergunta para uma pessoa. Qual é a sua meta de emagrecer? E a sua meta de emagrecer? Uma emagrece e a outra não emagrece. Mas as duas têm a mesma meta. A mesma meta de emagrecer. A mesma meta de ter liberdade. A mesma meta de ter dinheiro. Porque meta, galera, meta não é suficiente. Meta é muito fácil. O que eu quero, quando eu quero, porque eu quero, quem eu quero. Isso é fácil, pô. Você não tem que ter apenas meta. Você tem que ter método. Método e marcos. Meta, métodos e marcos. Não adianta você só projetar o teu futuro e dizer o que você quer da sua vida. E daí? Quantas pessoas falam que querem ser ricas? Quantas pessoas já leram Pai Rico e Pai Pobre? E dessas pessoas que leram Pai Rico e Pai Pobre? Minha pergunta é simples. Quantas de vocês ficaram ricas? O que você leu? E daí? Você precisa de metodologia. Eu vou te trazer uma metodologia simples. Primeira coisa. Entra em campo pra ganhar. Não entra em campo pra não perder. Quer mudar? Micro hábito. Pequenas coisas. Passo a passo. Não precisa acelerar. Basta não parar. Começa pequeno. O pequeno é mais rápido. O pequeno é mais seguro. O pequeno começa agora. E o pequeno é transformador. Tenha o hábito do progresso, de melhorar 1% todos os dias. Não queira fazer um salto absurdo do dia pra noite. Não funciona. Gente, não funciona. Os melhores do mundo não fazem assim. Os melhores da história não fizeram assim. Não coloca uma ilusão que vai acontecer da tua vida desse jeito. Você vai dar um salto e do dia pra noite sua vida vai mudar. Isso é delírio. Não delira. Começa pequeno. Começa pequeno. Jogo do progresso. Porque eu quero te falar uma coisa. Vencer os outros. É difícil, cara. Mas tem uma coisa que é mais difícil que vencer os outros. É vencer a si mesmo. Vou te falar uma coisa. Aprenda a obedecer as tuas ordens. Não as ordens dos outros. Ninguém tem que te dar mais ordem do que você. Se você disse que vai acordar às 5 da manhã e vai fazer exercício. Não manda uma mensagem lá no teu Instagram. Tá pago. Não tá pago. Tá feito. Porque você disse que ia fazer. Foi você que colocou aquele objetivo. Foi você que disse que ia fazer. Então você obedeça as suas próprias ordens. Não as ordens dos outros. Não consegue fazer isso. Lógico que consegue, pô. Lógico que você consegue. Isso é metodologia. Isso é metodologia. Metodologia. Não precisa acelerar. Basta não parar. Pequenos passos todos os dias. E a terceira coisa que eu vim trazer aqui pra vocês. Eu tô feliz. E por favor. Acredita no que eu tô te falando, cara. Ai, João. Tudo que você falou agora foi groselha. É, eu mandei um monte de groselha. Mas isso que eu vou te falar agora. Acredita em mim. O trabalho devolve, galera. Acredita. O trabalho devolve. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto